Agora pessoal, um dos vídeos mais pedidos aqui no canal, que é a personalização do Windows 10 É a atualização de um vídeo que está bem defasado de anos, deve valer para um longo tempo aí Eu vou pegar aqui uma base que é para todo mundo, vamos se adequando aí gente Esse vídeo é mais destinado ao usuário, técnico já sabe o que fazer Se vocês já não tiverem mais o que eu vou tirar, vocês deixam aqui, é só pular Trouxe a notícia aqui de um dia para cá, tá vendo esse negocinho aqui? Botão direito, notícias e interesses, desligar Ah, mas eu não quero fazer isso, tá no vídeo errado então Esse monte de coisinhas que vocês têm aberto aqui embaixo, ó Manda remover tudo, tudo, botão direito, desafixar, botão direito Esse aqui, mostrar cortando, tira, mostrar visão de tarefa Tira, tem que ficar como o meu gente, ó Ah, quero atalho de uso rápido, deixa na área de trabalho Aqui é a barra de tarefas, o que está aberto no momento tem que ficar aqui O sistema fica lento com coisas aqui, coisas na área de trabalho Um monte de documento, tem que estar na pasta documento, foto em foto, música em música e vídeo em vídeo Aqui na área de trabalho, ó, botão direito, exibir, organizar automaticamente Clica aqui no iniciar, nessa lista aqui vamos sair tirando um monte de coisas aí Estou como o padrão de quem vende fábrica Acessório do Windows Botão direito na ferramenta de captura, fixar no iniciar Internet Explorer pra quem tem, fixar no iniciar Paint, fixar no iniciar Vai descendo aí, ó Calculadora, fixar no iniciar Calendário pra quem usa Câmera pra quem usa, fixar no iniciar Clima, botão direito Desinstalar isso aqui Puxa que alguém fosse ver clima, eu vou clicando aqui Olha pro rota aí, eu vou ver se vai chover ou não Não precisa vir aqui não Cortando, eu já vou ensinar a tirar esse lixo já já Dicas Desinstalar Se você conhece alguém que clicou nisso aqui pra ver dica alguma vez na vida, me avisa Tudo que puder tirar, tire E-mail, putz Tira isso daqui, desinstala Não salvem e-mail no computador, principalmente quem tem pouco espaço Lugar de e-mail é lá no e-mail Você tem que ir lá e acessar Não é trazer o que tá lá pra cá Não tem um programa que vai te levar até lá Filmes e TV, desinstalar Groove em música, putz Tchau Hub de comentários Uma função também nítica, quem inventou é um fracassado Ó, Mix Reality Portal Quem vai mixar o portal de realidade aí Num computador com processador Celeron Onidrive Onidrive, gente, quem usa, deixa Quem não usa, vai ter que tirar também Onidrive é um dos causadores Ele inicia com o computador e causa bastante leitidão Então quem não usa, como é o meu caso, a gente vai desinstalar ele já já Onidrive Ah, já achei, nem nunca usou isso Segurança do Windows Fixar no iniciar Skype, desinstala Ninguém mais usa Skype, faliu Spotify, pra quem usa, caso veio, coloque lá Quem não usa ou não veio, deixa aqui Visualizador de 3D, desinstala Ninguém, função inútil Xbox, console e company Você tem um computador que vocês estão tentando abrir o Google Não consegue, mas quer jogar Xbox, né? Tá, desinstalar Esse aqui também Esse é Xbox Game Bar Não dá pra desinstalar Pelo menos você já tá sabendo que abrir um boteco só pra quem joga Xbox Aqui nessa lista, ó, vocês vão clicar, vão arrastar pro lado Vai virar duas camadas Daqui eu vou tirar o que não me interessa, ó Desinstalar essa notícia Só notícia esquerdista Notícia que não interessa a ninguém Mundo da fantasia Um negócio de joguinho, gente Se não puder desinstalar Desafique-se pelo menos Que toque, tá só chato O pessoal fica me convidando pra esse troço O tempo todo Dolby, tchau Arrastar isso aqui pro lado pra tirar ali de cima Ótimo Aqui vocês vão agora fazer o seguinte Vamos agora aqui em configuração Vai entrar essa lindeza de quadro Aqui vocês vão pegar pela ordem De trás pra frente Atualização e segurança Opções avançadas Otimização de entrega Desligue permitido Download de outro computador Desligue isso aqui Opções avançadas Aonde tá aqui largura da banda máxima Coloque aqui em porcentagem de largura E marque esses dois quadrados Bota no mínimo possível Configuração de upload Marca os dois e mínimo possível Nós vamos tirar isso aqui já já Outro dos vilões também Privacidade, ó Desçam aqui Vão em aplicativos em segundo plano Vocês vão notar essa lista todinha aqui Que vocês marcado, ó Tudo que tá aberto E fica aberto em segundo plano Mesmo que você não esteja usando Tá tudo em uso Clica aqui no primeiro Quem não tiver desmarca um por um Mas, ó Pronto Tem que tá como o meu, ó Início Aqui em contas Aqui é onde vocês colocam uma foto de vocês Quem quiser colocar A hora é essa Procurar uma Navega aí na máquina de vocês Aonde tem uma foto Colocar aqui uma foto do bebê cremoso Do azarado Puxou a mãe só na parte branca do olho E no autismo De resto É o pai olhando no espelho E aqui é o seguinte, ó Se vocês entraram Tipo, fizeram o erro De entrar com conta de e-mail No computador de vocês Aqui é a hora de vocês tirarem Vocês vão ter que procurar aqui Por entrar com conta local Não se entra em computador Com conta de e-mail Microsoft e Windows Não tem que ter acesso A e-mail de vocês pra nada Pode até deixar a senha Também não serve pra nada Qualquer pé de China Tira essa senha aí Se o computador for roubado também Qualquer pessoa que assiste o canal do azarado Entre e pega suas coisas Do mesmo jeito Clique em início Personalização Vou fazer uma penca de coisa aqui Temas Sons Padrão do Windows Tira isso aqui Coloca nenhum som Não existe isso de computador Tudo como você tem que fazer Ele tem que ler um som junto Mais lentidão E é insuportável Você usar computador E qualquer comandinho que você faz Vem aquela cacetada De barulhinho Coisa de amador Ninguém quer isso Vou aqui em configurar ícones Na área de trabalho Marquem aqui O computador e arquivo do usuário Aplicar e ok Aqui em iniciar Tem que estar como está o meu Apenas mostrar a lista de aplicativo No iniciar Mostrar aplicativo adicionado recentemente E esse mostrar ele aberto Recentemente na lista de atalho Desmarco Aqui em barra de tarefas Usar botões pequenos na barra de tarefas Já vai diminuir essa linha aqui embaixo Que é gigante Vocês que estão com resolução Que é padrão de notebooks 1.366 por 768 É metade da tela Ocupado com uma barra Que não é para estar Barra de tarefas Ela tem abertas as tarefas Que a gente está usando O que interessa é a tarefa Não é a barra Quem usa prompt de comando Tira isso daqui Quem usa powershell Deixa isso daqui marcado Eu uso prompt de comando Então eu tiro Combinar botões na barra de tarefas Coloca Combinar quando a barra de tarefas Tiver cheia Vocês vão olhar aqui agora Que os seus ícones Vão virar umas pastilhas Cumpridos igual sempre foi Aqui para mim clicar É muito mais fácil Do que eu parar em cima Para sair um desenhinho Para eu sair uma janelinha Para eu ver naquelas Duas, três, quatro Que aparece Onde é que eu quero ir Trabalheiros Demora muito mais Para você acessar alguma coisa Se eu tenho aqui Três coisas abertas Terão três coisas aqui A barra está lisa Está vendo? Não tem aquele monte de coisa Ocupando espaço aqui a toa E agora se vão aqui Em ativar ou desativar A líquida do sistema Quem tiver Quem usa o microfone Deixa Quem não tiver Tira E esse daqui tem que tirar O que é central de ações Vamos matar isso aqui já já Localização Indicador de entrada Pronto Tira esses três Clica na casinha aqui de novo Vamos em sistema Notificações e ações Sai desmarcando Tudo isso aqui Desmarca tudo Se tiver uma lista Tira tudo Obter dicas e truques O pessoal deixa isso aqui Marcado achando Que vai obter algum caminhão Vai obter truques Quem quiser pode também Clicar nesse aqui Que desmarca tudo Mas se aqui na lista Aparecer por exemplo Reprodução automática Deixe então este marcado O Reprodução automática Quando você insere alguma mídia Ele entra aquela leiturazinha Senão ele não vai dar aquele aviso Que pode ser removido com segurança Porque se você mandou remover E sumiu lá o pendrive Sumiu lá o cartão de memória Porque pode tirar E aqui em energia e suspensão Vocês vão clicar aqui Em configuração de energia adicional Escolher uma função Do botão de energia E aqui para quem está Acostumado a desligar o notebook Ou computador no botão Eu também aconselho Para quem tem criança em casa Que a pessoa passa ali E aperta E quem tem teclado de notebook Que o power fica no teclado Também é podre Vou deixar como está no meu Que é nada a fazer E nada a fazer Lembrando que se você usa notebook Aqui aparecerá mais uma outra Barra de opções Ou seja Para a bateria E para a energia elétrica Se aparecer também três opções Nada a fazer Tem que tirar daqui O negócio de hibernação Essas coisas Aqui em escolher tempo Para desligar o vídeo Tempo para desligar o vídeo 20 Vocês devem aparecer aqui Três opções E se for notebook 3 e 3 Vocês vão colocar Tempo para esmai ser o vídeo Que é aquela escurecida Que está na tela Para economizar energia 5 minutos Tá bom Notebook Tempo para desligar A tela 10 minutos Computador 20 tá bom E para suspender as atividades No computador Aí depende Se vocês acham que Meia hora é suficiente Para caso você Ninguém mexer o mouse Nem nada Ele desligar E voltar Quando você mexer o mouse Dá um enter Ou apertar o power Meia hora tá bom Para computador Normalmente eu deixo 45 minutos A uma hora Se você deixa o computador A noite toda ligado Fazendo download Ou se você renderiza Projetos para trabalho Coloquem nunca Se vocês não sabem Que hora que vocês precisam Que ele desliga ou não Cliquem depois em salvar configurações Aqui nos ajudou o senhor Vamos lá agora Fecha aqui tudo Botão direito aqui No ícone computador Que foi criado na área de trabalho Vocês vão clicar em propriedades Vocês vão procurar por isso aqui Configuração avançada do sistema Do lado de lá Aguenta pro lado de cá E aqui vocês vão clicar em configurações Ajustar para obter o melhor desempenho E marquem de baixo para cima Usar sombra Subjacente no rótulo Usar fonte de canto arredondado E mostrar miniatura Em vez de ícone Só Quando vocês derem aplicar E depois ok Ou ok direto Você já vão notar que esse aqui é o comando Que vai dar na hora Você já vai ver que alguma coisa boa aconteceu Já vai ficar mais rápido na hora Pode fechar Vocês vão aqui na área de trabalho Botão direito aqui embaixo na quina Executar E digitem Temp de tempo horário Não pode acessar Posso sim Ctrl A Marca tudo Shift e Delete Nem pra lixeira vai Sim Se tiver fazendo pergunta De permitir Sim sim Tudo é sim Marcar sim Não me lembrar novamente Sim sim Apaguem tudo Voltem aqui Botão direito Executar Antes e depois do tempo Porcentagem Isso aqui é uma outra temporada Porcentagem tem porcentagem Enter Mesma coisa Ctrl A Marcou tudo Shift e Delete Nem pra lixeira vai E manda a ver gente Fecha E agora vocês vão clicar com o botão direito Executar E vão digitar Prefet com CH Beleza? Então zoom aí pra vocês verem Enter se tiver permissão Continuar Ctrl A Shift e Del Mesma coisa Tá vendo? A vez aparece isso aqui O arquivo tá em uso Aí você não consegue deletar Tá vendo? Aí você clica em ignorar Mas não é sempre não Se caso você não deu Shift e Delete A lixeira encheu Botão direito Esvaziar na lixeira Não tem que deixar lixo Na lixeira não Ninguém pega lixo em casa Deixa na lixeira E desde dentro de casa não Tem que jogar fora Se você esvaziou coisa No computador E deixou a lixeira cheia Elas estão no computador Do mesmo jeito Dica importante Atenção Se vocês tem instalado Guardiões de banco Vocês tem que desinstalar O guardião do banco Iniciar Vamos lá Vão aqui em Sistema do Windows E marquem esses dois aqui Painel de controle Fixar no iniciar Computador Fixar no iniciar Clique no painel de controle Vão aqui em Sistema e segurança Alterar a configuração Do controle de conta de usuário Essa lista aqui Tem que tá até aqui embaixo Primeira não pode tá aqui Ok E confirmem Ah zaralha Confirmem Depois vocês leem o comentário De quem fez Certa resposta Isso aqui é pra dar aquele aviso Inútil Tudo que você vai fazer Tudo que você vai instalar Entra faz uma demora do caramba Pra depois dar um aviso Você quer clicar Pra instalar aquilo Que você clicou pra instalar Ah zaralha E se for um vírus Se for um vírus A pessoa vai clicar do mesmo jeito Todo mundo clica ali Ah mas eu fui lá Peguei um vírus Eu quis instalar E eu dei mole Azal teu É só não baixar nada É só usar o que tem Volta aqui em painel de controle Hardware e sons Clica com o botão direito Em dispositivos e impressoras E fixar no iniciar Pronto Volta aqui no painel de controle Desinstalar um programa E aqui o seguinte Vocês vão desinstalar daqui Tudo que não interessa a vocês Como eu por exemplo Já vou tirar esse Onidrive daqui É agora Vocês vão procurar aqui Por algum componente de banco Aqui no Rio de Janeiro Eles ficam com o nome de War Sal Ou de E-Bold E alguma coisa Qualquer componente de banco Tirem Atenção outra dica Se vocês tem vários antivírus No computador Isso aí é um erro grosseiro Certa resposta Vocês só podem ter um E apenas um Então somente um Quanto mais antivírus Mais lentidão E menos eficiência Por sinal Não adianta nada Você ter um monte E fazer o principal Que é aprender a usar Para não pegar vírus Quem aprende a usar Nem antivírus precisa Melhor antivírus é o usuário Esse ou aquele Botão direito E desinstale Todos os antivírus Que vocês tiverem Se puder deixar só o do Windows Membro Que é o Windows Defender Que ele vem junto É uma boa Gente Ah mas eu gosto Tira tudo Gostar não ajuda em nada A máquina de vocês está lenta E vocês estão aqui Para acelerá-la Tem que desinstalar Avaste esses lixos Que não funcionam AVG Tira tudo A dada dica Vocês vão desinstalar Tudo aqui Que vocês não reconhecem Ou programas que vocês não usam Tirem tudo Tirem tudo Deixem apenas o que vocês usam Isso é fundamental Então Vocês vão agora clicar no botão direito do mouse Aqui embaixo Nesse botãozinho aqui Para subir essa lista Clique em executar E digitem MS Config É a configuração da Microsoft Vai entrar esse quadro aqui Vocês vão clicar em serviços Clica aqui em serviço Clica novamente Para filtrar de trás para frente Desmarque em Windows Update Aplicar Ocultar todos os serviços da Microsoft E aqui o seguinte Essa lista para vocês Vai estar recheada Vocês vão clicar Em desmarcar Desativar tudo E depois virão marcando Apenas aqueles serviços Que realmente tem que vir Junto com o computador Quando ele ligar Então se você desabilitou aqui Alguma coisa nessa lista De vocês Que vai estar grande Ah, agora não está entrando O programa tal Não está funcionando É porque vocês desabilitaram ele aqui do início É só voltar aqui nesse mesmo endereço Mesmo local Uma pergunta que fizeram também Que não era nem para ser feita E marcar de novo Aquele componente que você tirou Vai estar pelo nome, gente Ah, meu computador veio sem internet Só marcar de novo Veio sem som Pode ver aqui que vai ter alguma coisa de som Então é só marcar Só ela e apenas ela Quando você der a aplicar É ok Ele vai pedir para reiniciar Mas antes disso Antes de vocês derem ok Já cliquem aqui em Inicialização de programas E abrir Gerenciador de tarefas Aqui nesse quadro que abre Esse monte Vai ter um monte de coisa Habilitada Ativada Vocês vão clicar Com o botão direito E desabilitar Desabilitar Dá para filtrar depois aqui Para facilitar Saber quem está Quem não está Em status Vocês vão desabilitar tudo Menos o antivírus De restante Vocês vão desabilitar tudo Beleza? Fecha o que vocês derem Aqui ele vai pedir para reiniciar Pode reiniciar quem quiser Quem quiser continuar fazendo O procedimento de aceleração Sair sem reiniciar Chegou na área de trabalho aqui O botão direito Executar Vão digitar Services São serviços Ponto MSC Nessa lista aqui Vocês vão procurar Deixa eu aumentar aqui Tem um monte de coisa Que dá para tirar aqui Vocês vão descer Até aqui Final Windows Update Feito dois cliques Desativado Se vocês tiverem ativado Desativem Desativado Ah Zara Você falou Agora é uma grande besteira Quem que vai me refutar E dizer que eu estou falando besteira O usuário Uma das coisas que mais quebram O sistema operacional É a atualização do Windows Eu canso de falar isso aí No canal No app de hoje Você tem uma atualização Que encheu seu HD De porcaria Que não serve para nada E aí depois vão lançar Uma outra gigante No meio do ano Para corrigir os erros Dessa daqui Atenção Para corrigir os erros Dessa daqui Que você baixou Então essa daqui Veio com erro E vai lançar uma outra No fim do ano Para corrigir os erros Dessa daqui Então é um sinal Que essa daqui Você já baixou com erro É difícil vocês entenderem isso Não é né Eu desativo as atualizações De todos os meus clientes Todo técnico que eu conheço Que tem contato direto comigo Todos eles desativam Todas as atualizações automáticas De tudo Inclusive Drive As máquinas não quebram mais Ficam estáticas A máquina de todo mundo Que atualiza Está quebrando Ou seja Aplicar é ok Para quem não estava Desativado Mas vamos lá Agora se eu vou entrar na internet Pode ser o navegador Que vocês quiserem Entrou aqui já de cara Esse aqui de primeiro Essa porcaria Desse navegador horroroso Cheio de Ó As notícias Ó Aí well come Está de well come Também que eu fico doido Come todo mundo Aí eu não como ninguém Vão aí no Google De vocês E vocês vão baixar Vai estar aí na descrição Do vídeo Tem dois ou três links Vocês vão baixar Esse pack aqui Não importa qual servidor Vocês clicaram para baixar Geralmente é baixar Gente É botão direito Download Tem gente que fala assim Ah eu entro no seu site Não consigo baixar nada Eu fico com uma dor de cabeça Mas eu fico numa má vontade Quando o pessoal fala isso Que é fazer instalação De programas e tudo Mas não consegue fazer Um download Se der algum erro De alguma coisa Você tem que abrir Alguma coisa É porque é um SXE Aí fica pedindo a liberação Ver mais Clica em manter Sempre tem que clicar Nesse manter agora Virou uma modinha hoje em dia Manter E abra uma pasta Está vendo aqui Um arquivo zipado Só dá dois cliques E extract Porque tem muita gente Que não tem um inrar Então eu criei Um auto extraível Para vocês O Java Se você for baixar Dá isso Até o antivírus Se você baixar Dá esse mesmo aviso Só clicar em manter Simples Abra uma pasta Personaliza 10 Personalizar o Windows 10 E aqui tem algumas coisas Que vocês vão fazer Mas vamos lá Shift 5 vezes Então vamos lá Vocês vão apertar o shift Do teclado de vocês 5 vezes Save 10 vezes Sai apertando shift aí Vai aparecer esse aviso Aqui Vocês vão dar Clica no link azul E desmarquem esse aqui Usar tecla de aderência Usar tecla de alternância Usar tecla de filtro Pronto Tira esses três Pode fechar Ah por que tem que tirar Essa zerada É porque tem gente Estou falando Que tem que tirar O Windows Update Blocker Abra um botão direito Na versão do Windows De vocês Deve ser 64 Bísperas Um eu não sei Botão direito Executar como administrador Entrou esse quadro aqui Clica em desativar o serviço Se precisar E aplicar agora Espere esse prejuízo aqui Pronto Acabou Tá feito Ótimo Só isso Que vai dar segurança Para vocês É a atualização automática Errou Que vai dar segurança Para vocês É o antivírus atualizado E o principal Saber usar Saber o que fazer ou não Não tem que ficar Indo em site Baixar nada E se for Para baixar alguma coisa Vá no site Do desenvolvedor Do programa Não é para ir em Baixe aqui E ficou doido Depois se vocês quiserem Terminando de usar a função Quiser deletar a pasta Já acabei de usar Vou sair deletando aqui Para não me atrapalhar Pode tirar aqui da lista Para saber o que está faltando Ou não Vão nesse menu Copiar para e mover para Do Windows 7 Dois cliques no primeiro Sim Ok Dois cliques no segundo Sim Ok Isso aqui já cria no seu menu do mouse A opção de mover para algum lugar E copiar para algum lugar Tão útil Já fez? Então tchau Abram a pasta WinAero Tweaker Abram o botão direito Executar como administrador O programa WinAero Tweaker I agree Eu aceito Se tiver atualização para vocês Não precisa fazer não O que tem aqui já tem já E vocês vão caçar nessa lista aqui Algumas coisinhas que são Pode vir descendo aqui Rodando o mouse Ou descendo aqui Tanto faz Disable Timeline Desabilita Central de ações sempre aberta Se tiver marcado Desmarque Desabilitar a central de ações Que beleza Menos um troço para encher o saco Aqui ó Rover Deselect VirtualBox Enable Se tiver habilitado Desabilita E sempre que aparecer Esse negocinho aqui embaixo Atenção Coloca I will do it myself Letter Que é Vou fazer isso aqui depois Vou ter que reiniciar Vamos descendo agora O restante agora Estou lá para baixo Vai mexer em coisa aqui Que não tem que mexer não Desable Cortana Eu nem queria Desabilita E faço isso depois Desabilita Telemetria Desabilita Fazer isso depois Jogar dados Do seu computador Para a Microsoft Tá de brincadeira A empresa daquele gordinho Frouxo lá Aquele burro Que deixou essa máquina lenta Desse jeito Nunca resolveram o problema Do HD100 E do processador 100 Que por sinal Vocês estão aqui no vídeo Por causa disso Activate o Windows Photo Viewer Activate o Windows Photo Viewer Um clique Vai entrar esse quadro aqui Você vai clicar aqui em fotos E vai marcar O visualizador de foto Do Windows Pronto Fechar Fechar Pode Apagar também agora Excluir a pasta Do Win Aero Tweaker Nesse Tweaking.com Firewall Abram Clica nesse Colocar Retirar do botão Menu do mouse Botão direito Executar como administrador Confirmem E ok Só tirar para o lado Agora o programa Vão aqui no seu Programa C Clique na pasta Windows Depois vocês vão clicar Na pasta System32 Lista Bota em lista Para ficar melhor para ver E aqui vocês vão clicar Aqui dentro desse mundo De coisa Aperta aí a letra M E vocês vão procurar Aqui por Mousse Tende que Aperta M U Funciona M U Ó Mousse Notification São três Geralmente Marquem os três Botão direito Então em qualquer um Vai aparecer aqui Para vocês Esse desenho de um muro É a opção do meio Ah eu cliquei errado Azarado Aqui no alto Para vocês Ó Vai se fuder Vai se fuder Opção do meio Bloquear no firewall Pronto Um dois três Né Um dois três Só isso Fecha Pode fechar agora Aqui ó Remover do menu direito Do mouse Ok Fechou Tchau Tuiq.com firewall Então já pode tirar Já fez a função Esse Vopt9 Vocês vão passar Quem tem HD Quem tem SSD Não precisa Abra uma pasta Dessa listona Aqui vocês vão clicar Aqui com o botão Dá dois cliques Nesse vermelhinho aqui Ó Fopt Só para quem tem HD Entrou aqui o programa Pode aumentar na tela Só que o que a gente desfrague E aguardar Dependendo do estado Do HD de vocês Vai demorar Mas não vai demorar pouco Não vai demorar muito Mas tem que fazer Não tem jeito Vai ter que esperar Ele vai começar a encher Um montão de coisinhas Assim ó Quando terminar Ele vai dar o aviso Terminou Deleta também Outra dica agora Que causa lentidão No computador de vocês Esse aqui só vai fazer Quem tem HD também Quem tem SSD Não precisa Como é que eu sei Se eu tenho HD Azarado Normalmente Quem tem esses números De 500 Ou então 1TB 2TB Normalmente é HD Abram o HD Tune Dois cliques em HD Tune Pro Vocês clicarão aqui Em Error Scan E vão dar Start Ele vai começar a encher Uns quadradinhos assim Pode demorar realmente Muito Cerca de horas Mas tem que fazer Quem tem HD Se em algum momento Aqui aparecerem Pontos quadros vermelhos Vou dar um stop aqui É sinal que o seu HD Está quebrado E isso justifica Então a lentidão dele Lamento Mas vocês terão Que providenciar outro Quebrou Não tem conserto Pelo menos Já compre um SSD Para colocar no lugar Terminou de fazer o teste Já sabe se está ruim ou não Quem é técnico Pode inclusive Passar isso aqui Para o cliente Mandar aqui E ele faça o teste lá Para vocês já ir Consertar o computador No dia Sabendo o que tem que fazer ou não A pasta abrir com Eu deixei por último Então nós vamos entrar na internet Vai no Google de vocês O Brasil agora está péssimo Mas antes estava ótimo Que beleza Com raiva Vou botar aqui Para abrir no Google Que eu não aguento O pessoal troca Não sabe por que Vocês vão escrever aí No de vocês Esse nome aqui KLM Mega Codec Pack Está vendo aqui E vão nesse site aqui Que é o Guia de Codec É aqui que vocês tem que ir Nesse monte Não é que não Nesse troço de baixo Aqui não Aqui Desce a lista aqui Vocês vão clicar em Server 1, 2 ou 3 Não importa Está fazendo o download Tranquilo É bem rápido Está aí Abrindo a pasta Dois cliques para instalar Marquem Advanced Dá para não rodar A rodinha do mouse Para baixo Para cima Nessa hora aqui Advanced Next 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 1, 2, 3 Desce essa lista aqui E desmarque em Micelâneos Explore Shell Extensions E Tools No Tools tem que dar dois cliques Next duas vezes Desçam de novo a lista Show Configuration Tips Desmarca E System Try Icons Tira aqui esses quatro Ou três se aparecer Sem problema 1, 2, 3 ou 4 Marquem o Windows Media Player X86 E agora sai dando Next Direto Pronto Ele vai instalar um pack de codecs Para vocês tirarem Os leitores de vídeo Que são uma carroça Além de feios Pronto Finish Pode fechar Fechar Vocês vão agora na pasta Abricom Já instalaram aquele codec Eu separei isso aqui Dos setores Arquivos de som Arquivos de imagem E arquivos de vídeo Dois cliques num som qualquer Vai aparecer esse quadro Aqui Vocês vão clicar em Sempre usar o Media Player E ok O Media Player de vocês se aparecer assim Opções Configurações recomendadas E concluir Caso o Media Player de vocês Já entrar tocando Faça isso aqui Botão direito Aprimoramentos Equalizador gráfico Coloque esse daqui no final Coloque esse daqui quase no final Pronto Isso aqui vai melhorar o som de vocês Muita coisa E agora sim Vai confirmar o Media Player Para todos esses primeiros aqui Está vendo o Media Player Vai vir marcado? Sim Sempre usá-lo E ok Mas ah Você não bota o Media Player Como um reprodutor padrão de som Não é mais fácil? Não sei o que acontece gente Que não funciona Você vai lá e marca Quero que ele seja o padrão Você clica no arquivo desse aqui Pela primeira vez Nota que eu botei Formatos diferentes E ele pergunta Essa é a minha pergunta aqui Eu já vou por aqui Se lá funcionasse Eu iria por lá Está vendo? Só sair clicando direto aqui Marcando sempre abrir por esse E ok Pronto O último O computador Ele é um Ele lê vários formatos Aqui agora em arquivos de imagem Vamos ver se quem vai rodar as imagens Que vai abri-las É aquele visualizador clássico Está vendo? Se abrir isso aqui para vocês Visualizador clássico de fotos Sempre usá-lo E ok Dois cliques aqui na barra Para poder expandir E vamos para o próximo Imagem BMP Ao cabeção aí do nosso Johnny Walker Jr. 3 Sempre que fizer a tal pergunta Já sabe né? Marca o primeiro aqui Visualizador Onde a gente tiver Sempre usá-lo E ok Show né? Tranquilo Sem problemas E agora nós vamos aqui nos arquivos de vídeo Que apareceram esse ícone aqui para vocês Dois cliques E sempre que aparecer Ele tem que aparecer como está aqui O nosso visualizador Que é mais simples Se você dá dois cliques na tela Ele abre na tela Dois cliques ele volta Sempre que abrir Caso abra aqui Fazendo aquela pergunta Abrir com Pode ser que venha Marquem 321MPCHC Sempre abrir com ele E ok Vamos clicar em um por um Todos Ótimo Podem agora também deletar A pasta Abrir com Ou a principal aqui Que é personalizar o Windows 10 Pronto Ótimo Isso aqui já não me interessa Deletem da pasta de downloads Tudo que é download de programa Que vocês fizeram E já usou Tudo que for documento Que vocês baixam Vocês tem que mover Botão direito Mover para a pasta de documentos Tudo que é música Para a música A pasta download Ela sempre tem que estar vazia Para você saber Que a última coisa Que você baixou Está ali E porque ela não tem Que estar em nada Ali mesmo Porque ela é a única A pasta do computador Que realmente enche muito Porque tudo que você baixa Cai nela Peguem-se costume Volta e meia No computador de vocês Aparece aqui um aviso De algumas coisas Do computador Sempre aqui no alto Dele tem três pontinhos Vai ficar escrito Para visualizar Menos avisos Desmarque isso daqui Esse Esse E esse Tiverem três Tire esses avisos todos Quanto menos aviso Menos coisa para o sistema Ter que ler Esses programas de limpeza De registro Não funcionam Atenção Programas de limpeza Não funcionam Muito pelo contrário Vão piorar ainda mais A máquina de vocês Então quem tinha Desinstale Não salvem coisa Na área de trabalho Além dos atalhos Para os programas Que vocês usam mais Uma dica final Se vocês tem Extensões Muitas extensões Instaladas Quanto mais Extensões Vocês tiverem instaladas Mais processos Ele abrirá Assim como todos Os navegadores Os navegadores Eles entendem Aquelas extensões Como processos Separados Desinstala o que Não interessa tanto O navegador de vocês Vai abrir muito mais rápido Vai consumir muito menos memória Uma dica que poucos sabem Terminando o vídeo A última dica É para o pessoal Que está com vírus Já no computador Para quem já está com vírus Eu aconselho vocês A passar o único antivírus Que funciona de fato Que é o nosso Malware Bytes O BOP dos antivírus Aqui Ele entra para deixar Corpo no chão Sempre ir no site Do desenvolvedor Um clique Baixe A janela pode mudar De posições Muito tempo que eu não uso Porque eu não pego vírus Mas vamos lá Vou instalar como se fosse agora Detalhe Manter Está vendo Esse arquivo é perigoso Um antivírus Que é o mais comum De todos Tudo que vocês baixam Na internet Hoje em dia A gente fica dando Esses avisos idiotas Tem uns que você nem aceita Aqui tem que clicar Subir para mandar um Trabalheiros dramático Para quem precisar Computador pessoal Não mudou essa janela Aqui já Opções avançadas O que tem aqui Criar um último lugar de trabalho Produre Brasil Beleza Está lá Adicional Não Vamos lá Bem-vindo Tal Comece agora Lembrando que essas janelas Que elas mudam a aparência Não estamos Ficar perguntando no vídeo Depois daqui a dois anos Alazarado Mudou a aparência Não está mais Mais tarde Agora mudou Claro que vai mudar Só vocês entenderem O funcionamento das coisas A avaliação gratuita É só de 14 dias Mas eu só preciso De uma mesmo Eu só preciso passar uma vez Depois eu tenho que aprender O que vai fazer ou não Início Análise Aguardem a análise ser feita Pode demorar bastante Para vocês Alazarado Mas eu passei o meu Antivírus da máquina E não pegou nada O antivírus que está Instalado na máquina Não pega nada Se fosse para ele pegar Algum vírus Ele pegaria na hora Que o vírus entrou Quer dizer Então quando o vírus entrou Ele tinha ido no banheiro Será isso? Terminando essa análise O meu não pegou nada Obviamente que eu não pego O vírus Foi instalado agora Para vocês Pegar aqui uma lista E vai dar aqui Os arquivos detectados Mandem remover tudo Ele vai pedir para reiniciar E vai voltar Sem esses vírus todos Quando ele voltar Você pode vir aqui No relatório dele Tem algum lugar Para você deletar Aqueles vírus Mas aí terminou Vocês podem ir No painel de controle Agora e desinstalar Este antivírus aqui Malwarebytes Já fez a sua função? Já tirou os vírus todos? Sim Então tem que tirar Ah, posso deixar ele na máquina? Mais lentidão Não tem mais nada Para vocês fazerem Gente Pode mandar reiniciar O computador Aqui são as configurações Que um técnico faz Cobrando Na casa dos clientes Para resolver Esse problema De lentidão Beleza? Um abraço a todos E fui Tchau Legenda por Sônia Ruberti